Vem te ver, o nome da bala é volta, rapariga, que já não aguento mais investir você, vem na pegada diferente, bicho imperador, ó, uma que sofreu na soledão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não, mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia virar lá do cabaré, a mula até gostosa, ela é professora demais, ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai, ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente, mexe até com a tua novamente, como ela já peguei, ó, volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade daquela, tô sentada pro pai, volta, rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais, volta, rapariga, volta, bebê, se rapariga fosse flor, eu morava no jardim, Eu tô aqui sofrendo A solidão sem você Tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe Dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é pra pensar demais Ela vem me seduzindo É pra lhe sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Como ela é chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu tô lindo, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa tranja é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu delineo, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa tranja é gostosa demais Volta rapariga 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 Volta rapariga